Aristeu Galalana destaca a importância dos empresários passofundenses durante o grande expediente. Sem ele saber, eles estavam me ajudando, porque a cada menino que eu encaminhava para eles, a cada pessoa que as outras oficinas empregavam, que eu tinha ensinado durante 3, 4, 5 meses, abria a porta para que o outro menino viesse a se tornar um cidadão. Comitê prepara a programação da terceira semana municipal antidrogas. Apresentações artísticas, palestras e confraternizações são algumas das atividades programadas. Projeto de lei autorizando a contratação de novos dentistas para o município segue tramitando. O município tem feito processos de contratação simplificada, onde leva em consideração a inscrição do profissional e uma prova de títulos onde ele apresenta a sua qualificação. O vereador Aristeu Dallalana foi o orador do grande expediente desta quarta-feira. Ele destacou a importância de empresários passo-fundenses e falou sobre projetos propostos por seu gabinete. Durante seu tempo regimental, o vereador lembrou a atuação de empresários do ramo metal-mecânico. Ele falou sobre a geração de empregos e a oportunidade oferecida aos jovens da comunidade do Boqueirão. Esse agradecimento que eu fiz ao Sr. Olívio Belotti, a toda a direção da Pampa ao longo dos anos, ao Dr. Celso Menegás, dono da Guaracar, eles foram pessoas que muito me ajudaram. Sem eles saberem, eles estavam me ajudando, porque a cada menino que eu encaminhava para eles, a cada pessoa que as outras oficinas empregavam, que eu tinha ensinado durante três, quatro, cinco meses, e abria a porta para que um outro menino viesse a se tornar um cidadão. E esse era o meu sonho e eles foram muito importantes para mim. Por isso que eu fiz essa lembrança. Então eu devo muito, muito, muito a essa família e a população de Passo Fundo deve. Porque a cada menino daqueles que certamente teria um futuro incerto, que seria um bandido, seria alguma coisa, As famílias Passo Fundo são protegidas, porque cada menino desse que abandona a rua, que deixa de estar na marginalidade e se torna um cidadão, hoje nós temos dezenas de guris, daqueles guris que hoje eu chamo que tem 35, 36 anos de idade, que são empresários, que são donos de oficina, que estão gerando emprego. O parlamentar comentou ainda alguns projetos elaborados por seu gabinete. Entre as proposições destacadas, Dallalana falou da matéria que previa a aplicação do teste de glicemia em crianças de até 6 anos. Esse projeto tem importância porque a gente acaba descobrindo que se uma criança é portadora do diabetes ou não. E muita gente morre no Brasil por diabetes, eu acho que é a doença que mais mata. E é uma doença muito triste, silenciosa, como se fala na medicina, que a gente só vai descobrir muito tarde. E quando descoberto cedo, as crianças podem se tratar, ter uma vida mais saudável. E a gente fez assim um relato dos nossos projetos. O PT Bista também aproveitou o espaço dedicado ao orador do grande expediente para lamentar iniciativas que, segundo ele, foram recusadas pelos colegas vereadores. Como exemplo, citou a proposta para reduzir os gastos com diárias no parlamento. O dinheiro é do povo, tem que se economizar. Eu sei que os colegas não gostam, ninguém gosta que eu faça esses projetos. É um projeto que é o meu sonho, que é acabar com as diárias dos vereadores. Porque é pura balela, é pura mentira dizer que tem que viajar, que tem que ganhar um absurdo de diária para dizer que tem que falar com o deputado para buscar uma emenda. Eu já provei que a gente consegue as emendas através dos meios de comunicação. A tecnologia nos permite falar com o deputado sem precisar estar indo viajar. Diária é dinheiro do povo. E o vereador que não economiza o que é do povo não pode reclamar de nada depois. Nós não podemos gastar. Nós temos que trabalhar, nós temos que estar aqui e fazer o nosso trabalho para o bem da comunidade e não para o nosso bem próprio. E parece que as pessoas não entendem isso. O Comitê de Prevenção e Combate ao Crack está preparando a programação da terceira semana municipal antidrogas. A atividade vai acontecer de 19 a 27 de junho. Apresentações artísticas, palestras e confraternizações são algumas das atividades programadas. O presidente do comitê explica o objetivo da ação e faz um convite a toda a comunidade. Acreditamos que com o apoio, a participação efetiva de todos é que nós vamos conseguir algum resultado positivo em prol da nossa comunidade. para amenizar essa grande problemática que a droga causa na nossa sociedade. O nosso comitê já tem efetivado várias ações, como conquistado vagas federais para Passundo, trabalhando a prevenção nas escolas, com palestra, conscientizando os alunos dessa problemática de não ser um futuro usuário e formando a rede. A rede contempla prevenção em primeiro lugar, tratamento àqueles que se tornam usuários, o atendimento à família e a ressocialização. Esses quatro eixos, sendo trabalhado pelas entidades, nós, quanto Câmara de Vereadores, dando uma resposta para a comunidade, nós podemos fazer um trabalho produtivo. Esse é o grande objetivo do comitê. e hoje, na nossa reunião, nós já deliberamos algumas ações importantes e essa Semana Antidroga é um marco. O parlamentar também destacou a importância da prevenção. Ele pontuou que trabalhos como este ajudam na conscientização de crianças e adolescentes. Se nós tivermos uma criança, um adolescente, com a formação de consciência de que não vale a pena ser um usuário de drogas e álcool, nós vamos ter a garantia de um futuro para essa gente. Nós temos aqui em Passundo em torno de 1.000 a 1.200 atendimentos por mês no CAPES-AD. Nós criamos aqui em Passundo o CAPES-I para atender crianças, porque, infelizmente, cada dia mais, mais usuários. E esse é o grande problema, porque hoje ele começa com álcool, começa com cigarro, começa com cigarro de maconha e, dali a pouco, ele está no crack. E ele, indo para o crack, ele vai para o crime. Ele vai vender a roupa do corpo, ele vai sequelar a família. Então, essa problemática é muito melhor, nós prevenir do que depois tratar, porque o índice de recuperação é muito pequeno. Mesmo com todo o trabalho das comunidades, nós vimos aí relatos de centenas que recaem depois do tratamento. E é dinheiro público, é dinheiro que vem dos impostos. E nós precisamos efetivar uma política melhor, que traga mais resultado. E segue tramitando o projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza a contratação de novos dentistas para o município. O líder do governo explicou que esta forma de processo substitui a realização de concursos públicos. Nós vemos há um bom tempo, não só nessa administração, em administrações anteriores, em determinados setores que prestam o atendimento direto à população na saúde, o município não consegue fazer o concurso público tradicional, aquele que contrata, que inclui o profissional dentro do plano de carreira do município, como funcionário estatutário. Então o município tem feito processos de contratação simplificada, onde leva em consideração a inscrição do profissional e uma prova de títulos onde ele apresenta a sua qualificação. A gente aprovou recentemente a contratação dos médicos para o hospital municipal, de pediatras para o hospital municipal, de médicos para a rede pública do município e agora nós estamos renovando o processo de contratação dos dentistas para a rede de atendimento do município. de dois em dois anos o município necessita fazer um novo processo seletivo. E veja no próximo bloco outras informações do Parlamento Municipal. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar, já experimentava ser livre. Assim que nasceu, foi convidado a viajar, convidado a participar, obrigado a se responsabilizar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga nasceu de uma vida interrompida aos 18. Trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. E agora, precisa da tua ajuda. Participe da campanha 18 é pouco. O Vida Urgente quer continuar salvando vidas, porque é preciso viver mais. Nos casos de princípios de incêndios, é sempre importante a utilização de um extintor adequado para cada classe de incêndio. Extintores de pó químico para produtos da classe B, os líquidos inflamáveis, ou classe C, os princípios de incêndio em equipamentos elétricos energizados. Extintores de água são utilizados sempre em classe A, ou seja, os materiais sólidos, papel, plástico, borracha, couro, tecidos, enfim, madeira, os materiais sólidos. Se utiliza o extintor de água. Após o combate a um princípio de incêndio, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Seguem abertas as inscrições para a primeira etapa do Circuito Municipal de Corrida de Rua. Elas são de graça e devem ser feitas no site da Prefeitura que está aparecendo no vídeo. A prova está marcada para o dia 19 de junho e a largada será às 9 horas da manhã em frente à Rádio Uirapuru. Mais informações pelo telefone da Secretaria de Esportes, o 3311 2485. E amanhã, entre a 1 e 6 horas da tarde, vai acontecer o primeiro encontro sobre políticas públicas para a população em situação de rua. A atividade será realizada no auditório da Faculdade Anhanguera, na rua Paissandu. Os vereadores Wilson Neu e Cláudio Rufa Soldá fizeram novas indicações ao Executivo. Eles sugerem a instalação de academias ao ar livre. Incentivar hábitos saudáveis de forma gratuita é o principal objetivo das academias ao ar livre. Em passo fundo, diversos bairros, praças e espaços públicos já contam com os equipamentos. Agora, o socialista Wilson Neu pede a instalação em mais um local. No bairro Independente 2, os moradores lá nos procuraram através do Idelso, que é o presidente lá. Então, eles têm uma reivindicação antiga, desde uma nominação de rua, e aí nós passamos a intermediar vários conflitos lá. Eles têm um problema também de esgoto pluvial lá. Nós levamos o secretário de obras lá e até o final do mês de junho, início de julho, e ele vai resolver esse problema. Lá, os brinquedos na praça para as crianças foram todos trocados, são todos brinquedos novos, mas mesmo assim eles nos pediram que eles acham pouco e que eles precisariam. Então, nós nos comprometemos de buscar uma emenda junto a um deputado federal para que eles possam ter essa academia ao ar livre, tendo em vista que eles têm um espaço maravilhoso, bem preservado, onde os moradores mesmos limpam, cuidam, fiscalizam para que as árvores sejam protegidas. Então, é um espaço maravilhoso e isso vai qualificar a vida deles. No mesmo sentido, Cláudio Rufa Soldá também fez indicações. O progressista quer que mais dois pontos recebam a instalação das academias. fiz uma lá no lado que foi até o prefeito que sugeriu fazer junto lá na Santana da Pedreira na unidade de baixa de saúde tem espaço para fazer uma academia. E essa outra academia que foi pedida aqui na rua Caldino de Oliveira aqui Caldino de Oliveira foi os moradores que pediam ali um lugar também excelente tem árvores tem arvorização tem tudo só tem o CTG Dom Luiz Felipe Nadal que é peritinho então os moradores me pediram fazer essa indicação que tem grama tem tudo ali até na Santana da Pedreira não tem tanta grama como tem ali arvorização mas essa que eu estou pedindo na Caldino de Oliveira tem tudo tudo para fazer uma academia E o então vereador Saúl Spinelli sugeriu a instalação de farmácias públicas descentralizadas A proposta de contemplar inicialmente os bairros Integração e Santa Marta foi apresentada quando o socialista ocupou a cadeira de Wilson Liu no período de licença O número de habitantes em alguns bairros do município exige que serviços como esse sejam descentralizados Ele destaca que as farmácias contariam com medicamentos disponíveis na lista do SUS Nós hoje temos a lista de remédios fornecidos pelo Sistema Único de Saúde pelo SUS Então é diabetes hipertensão e outros tantos medicamentos o Omeprazol remédios para depressão o Fluxetina que todo mundo conhece Nós temos hoje uma população de 200 mil habitantes Nós temos hoje vilas que tem uma população de cidades por exemplo de Cochilha Ernestina Mato Castelhano Pontão Por exemplo Usaque é uma vila que tem lá mais de 8 mil 10 mil moradores Grande Santa Marta mais de 15 20 mil moradores Grande Integração mais de 15 20 mil moradores e assim sucessivamente A ideia é dentro de uma de um estudo da Secretaria de Saúde verificar qual é o melhor local qual é o melhor ambulatório ou PSF para se colocar uma farmácia com estes medicamentos de uso contínio e que estão na lista Saúl afirma ainda que a instalação das farmácias descentralizadas iria proporcionar economia para os moradores tanto de tempo quanto nas despesas com transporte Facilita o que? Hoje se uma pessoa pegar um ônibus ela leva de 30 a 40 minutos para chegar no centro Se ela vir de carro é mais um carro que está no centro Se ela vir de ônibus é 6 reais ida e volta Se ela for com outra pessoa às vezes é uma pessoa de idade precisa ir com algum acompanhante uma adolescente ela acaba gastando 12 reais E se for de carro é aquela questão do trânsito E fora o tempo é 30 a 40 minutos para ir 30 minutos 40 minutos para voltar A ideia é colocar lá Cria o vínculo O cidadão vai pegar todo mês o seu medicamento seja ele para hipertensão diabetes gastrite depressão e ao mesmo tempo criar o vínculo com o ambulatório Isto facilita isto vincula ao PSF e também favorece economicamente o usuário Evidentemente que não vamos ter uma farmácia em cada ambulatório mas há sim necessidade de se fazer um estudo e termos a descentralização isso diminui entre tantas vantagens o movimento de pessoas no centro e consequentemente facilitando o trânsito E a gravidade da crise na saúde pública foi diagnosticada pela Federação Gaúcha que entregou uma carta ao Tribunal de Contas do Estado detalhando o problema O programa Câmara Saúde de hoje destaca a situação em passo fundo A saúde vem de uma situação de crise eu acho que ela se junta à própria situação de crise nacional questão financeira O Estado do Rio Grande do Sul adotou medidas no nosso caso específico aqui do hospital municipal ainda em 2015 nós tínhamos projetado incentivos financeiros junto ao novo contrato com o Sistema Único de Saúde e a proposta que foi efetivada pelo Estado do Rio Grande do Sul foi um contrato sem incentivos isso significou a não entrada de 1 milhão e 500 mil reais nos nossos cofres ali do hospital então isso faz com que no nosso caso específico a gente teve que mudar a organização orçamentária anual e também que o município de passo fundo passasse a placar com alguns dos investimentos que nós já tínhamos previsto com base nesses incentivos financeiros acho que em abril do ano passado a gente reuniu todos os órgãos competentes para trazer a informação de que as coisas iriam acontecer mais ou menos como está acontecendo ou seja nós tivemos até agora só pioras do 4º de abril a situação de abril era muito melhor do que a situação de 2015 do que a situação de hoje de junho de 2016 como se nós temos a certeza que se continuar nesse ritmo a situação de dezembro de 2016 será pior do que de junho porque cada mês que passa as instituições estão deixando de poder honrar com alguns compromissos isso vai somando somando e chega um ponto que ao nível de endividamento as instituições estão chegando ao seu limite e estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje uma ótima noite e até amanhã Tchau